Está aqui o Jorge Folena, folenaço, meu querido, seja bem-vindo para mais uma jornada, sempre um prazer, um privilégio te ouvir. E vamos colocar aqui os créditos do nosso querido Jorge Folena. Bem-vindo, Folena. Algum comentário preliminar sobre as eleições estadunidenses, só para a gente não deixar passar batido? Vem o Trump aí, né, de novo. Conde, não muda muito, né? Todos os dois são muito ruins para a humanidade. Tanto o Trump, que governou os Estados Unidos por quatro anos e foi sucedido pelo Biden, que continuou, eu acho que até agravou mais ainda a situação beligerante pelo mundo afora. Para nós, que somos país em desenvolvimento, com grande capacidade de aglontinação, agora com os BRICS, com toda essa união do chamado Sul Global, para nós é indiferente. A nossa luta será sempre contra o imperialismo, contra a exploração imposta pelo imperialismo norte-americano, pelo colonialismo no mundo inteiro, haja visto que está ocorrendo o genocídio em Israel, e que é exatamente a percepção de uma classe dominante atrasada, exploratória e imperialista. O que ocorre em Israel é reflexo da classe dominante norte-americana. Então, sinceramente, para nós aqui do Brasil, para a América Latina, para a África e para a Ásia, eu diria para você que é indiferente tanto o Biden como o Trump. A nossa luta permanente será por independência, independência e desenvolvimento e sermos sempre povos soberanos. Essa é a nossa luta permanente. E estamos caminhando a passos largos para isso. A união hoje dos BRICS, todo esse encaminhamento que tem sido feito na ordem econômica, na ordem política e social e cultural também, ela é muito importante e mostra que a maioria da população do mundo se coloca contra a exploração do imperialismo norte-americano. É uma luta permanente, Kondi, mas nós vamos vencer essa luta em algum momento. É, o Folena está dizendo aqui o que a gente realmente espera e entende desse processo, que independente de quem vencer ali nos Estados Unidos, nós vamos ter os problemas de sempre e os Estados Unidos estão em crise econômica também, eles têm problemas vários, e que porque estão perdendo a hegemonia global. Olha, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, pessoal, sempre lindo aqui, chegando, olha, até uma guelpa, obrigado, já contribuindo aqui conosco, Luiz Carlos Kerber se tornando membro aqui do nosso canal, Vivian, Vivian, lhe gratidão ao Folena, Norma Serra, bom dia, salve, doutor Jorge Folena, Gilvan Santos, te acompanhando de Santo Amaro das Brotas, Sergipe, Brasil inteiro ligado aqui no Onze News, Otília, resistir é preciso, bom dia, queridos Kondi Folena, uma KR Rio de Janeiro na escuta de vocês. Folena, você manifestou para mim agora há pouco, no nosso bastidor, a preocupação com a tentativa de um acordão entre militares e governo, e governo não, entre militares, enfim, e essa Polícia Federal, Ministério Público, Procurador-Geral da República, e eu queria ouvir de você como é que está o nível de risco. Eu, sinceramente, tenho acompanhado isso com muita intensidade e estou vendo, depois dos depoimentos dos generais que complicaram definitivamente a vida do Bolsonaro, que os militares estão se retirando da cena e deixando a Polícia Federal investigar. Sempre tem um ou outro que vai procurar trazer algum tipo de tumulto. Vamos ouvir o José Folena sobre esse tema, então, tão importante. Vai lá, Jorge. Eu conto que na semana passada, no final da nossa intervenção, você tinha levantado exatamente essa questão da conciliação nacional, e não deu tempo para desenvolver, faltavam três minutos para terminar a minha participação. E é bom hoje nós retomarmos isso, porque durante a semana, de quarta-feira para cá, da última quarta-feira para essa quarta-feira, isso tem que ser ampliado. Quando eu me refiro a um acordo, é esse acordo proposto pela classe dominante brasileira, que é exemplo, que é subserviente ao imperialismo internacional. Baixa sempre a cabeça, bate continência para a bandeira norte-americana. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, inegavelmente, eu já tenho uma convicção clara, já há um bom tempo, que o destino de Bolsonaro e muitos dos seus ministros, inclusive ex-militares, o destino dele já está encaminhado, já estão encaminhados os destinos dessas pessoas. Inegavelmente, Bolsonaro tem a todos os elementos para a condenação, para a abertura do processo criminal, a denúncia a ser formulada pelo Ministério Público contra Bolsonaro e contra diversos generais, inclusive o ex-comandante da Marinha, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e também o vice-presidente, que é o candidato a vice-presidente da chapa de Bolsonaro, que é o Braga Neto, e muitos outros. Muito bem, eu entendo que esse, juridicamente, vai ter o processo, vai ser assegurado a eles o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, ou que não eles serão condenados. Isso, para mim, está muito claro no aspecto político, esse encaminhamento. Agora, por outro lado, o que é grave, meu modo de ver, e quando eu me refiro a uma tentativa, mais uma vez no Brasil, de se fazer um acordão, é exatamente livrar os erros das Forças Armadas. Das Forças Armadas. O melhor exemplo do erro das Forças Armadas é o ex-comandante Freire Gomes e o Luz Carlos Batista, que agora estão sendo colocados, sendo pinçados como heróis nacionais, quando não são, porque, na verdade, eles participaram, tiveram conhecimento, e nós só tivemos, ponte, e os que estão nos ouvindo possam compreender, nós só tivemos conhecimento de tudo isso, inclusive do vídeo, a partir da delação do Mauro Cid. O Mauro Cid, em agosto de 2023, quando fez a delação, que até então, para todos nós, era uma suposta delação, e que agora nós podemos falar que há uma delação do Mauro Cid, é que revelou que o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica e o comandante da Marinha foram apresentados a eles uma tentativa de golpe com o Bolsonaro. E o comandante da Marinha aceitou, o Almeida Garnier, e o comandante do Exército e da Aeronáutica não aceitaram, tanto é que o Braga Neto se dirigiu a eles de uma forma pejorativa, que eu não vou repetir aqui, todos já sabem. Muito bem, eles erraram, ponte. Por quê? Primeiro que estávamos diante de um crime, eles estavam diante de um flagrante delito. E, a meu juízo, eles deveriam, como autoridades, no exercício da sua função, dar voz de prisão a Bolsonaro e a todos aqueles que participavam daquela conspiração. Não fizeram. Além disso, eles não vieram a público denunciar o que o Bolsonaro apresentou para eles naquele momento. Muito bem, eles, se eles tivessem feito isso, provavelmente nós não teríamos o 8 de janeiro de 2023. Não teríamos aquelas arruaças praticadas, golpistas, nas portas de quartéis. Não teríamos a tentativa de explosão de um carro-tanque no aeroporto de Brasília. Não teríamos o 12 de dezembro de 2022 na diplomação do presidente Lula. Então, eles são tão responsáveis, ao meu juízo, quanto os golpistas, porque eles se omitiram. Muito bem, agora se cria toda uma construção para colocá-los como testemunhas. De fato, eles são testemunhas. Mas, também eu entendo que eles deveriam ser processados. Deveriam ser responsabilizados também. Não, talvez, com a pena que deve ser aplicada a Bolsonaro e os demais agentes que participaram ativamente do golpe. Mas eles também têm que ser responsabilizados. Não podem, como agora ocorreu, e essa semana há sempre os serviços de desinformação em curso no país, dizendo que o ministro do Supremo diz que o testemunho do comandante do Exército e da Aeronáutica, os testemunhos, são melhores que uma delação. Quem disse? Qual foi o ministro do Supremo que falou isso? Eu não sei. Eu vi essa notícia também. Isso tudo é para construir, Conde. É para construir exatamente um universo na cabeça das pessoas de que eles estão protegendo a democracia. Quero lembrar, mais uma vez, que Bolsonaro, quando foi eleito, o governo de Bolsonaro era o governo das Forças Armadas e dos empresários. Eles fizeram questão de dizer isso. Durante todo o governo de Bolsonaro, os militares participaram ativamente. Então, agora, se livrar de Bolsonaro apenas, deixando-os livres de qualquer responsabilidade contra uma trama antidemocrática, golpista, é muito fácil. Então, é por isso que se constrói, na narrativa brasileira, mais uma tentativa de acordo. Isso tem que ficar claro para a sociedade, ficar claro para todos nós, para que a gente não possa aceitar isso com facilidade. Então, Conde, esse é o caminho, a meu ver, estar fazendo o testemunho do comandante, do general Freire, como do comandante da aeronáutica, o brigadeiro Luiz Carlos Batista, são importantíssimos. Inegavelmente, são importantíssimos. Mas isso não os isenta de responsabilidade. Então, fica aí o chamado, mais uma vez, para que não tenhamos no Brasil um acordo e venham colocar os militares como salvadores nacionais. Eles não são. Não são salvadores nacionais. Folena, deixa eu aqui fazer a clivagem necessária para a gente trazer tantos temas que eu quero que você fale aqui sobre muitas outras coisas hoje também. Agora, só quero reiterar o que o Folena está dizendo aqui para vocês, parafraseá-lo de uma certa maneira. O Freire Gomes, o Batista Júnior, o brigadeiro, que foi comandante da aeronáutica, eles também têm uma parcela, é isso que você está dizendo, tem uma parcela de responsabilidade pelo que aconteceu no país, por essas ameaças que nós sofremos agora. É uma parcela diferente da do Bolsonaro, da do Garnier e de tantos outros do Braga Neto. Então, vamos aguardar que a justiça se faça presente com a qualidade que ela tem demonstrado até aqui. Folena, as autoridades estão demonstrando uma qualidade muito grande, a meu ver, nesse momento, com essa questão dos militares. Inclusive, pegando carona no que você disse, tem uma informação aqui também muito quente do jornalista Lauro Jardim, do Globo. A Polícia Federal já marcou um novo depoimento do Mauro Cid para cotejar as informações ali que foram fornecidas pelo Freire Gomes. Ele vai ser questionado sobre depoimentos dados até aqui pelo Freire Gomes, pelo Batista Júnior. Agora, vai ser pedido a ele que confirme o que o general narrou e, é claro, dar mais detalhes desses episódios. O que a gente tem também, Folena, e eu quero que você comente isso, é que a Polícia Federal ficou muito feliz, ficou muito satisfeita com os depoimentos do Freire Gomes e do Batista Júnior. Eles praticamente fecharam todas as amarras ali, né, do depoimento justamente do Mauro Cid, que foi o estupim de tudo isso. Fala pra gente um pouco sobre isso. Olha, Conde, quero dizer o seguinte. A testemunha, ela está a serviço do Estado. Eles têm que falar a verdade, eles não podem mentir. Então, eles estão ali, por isso que eu quero destacar bem isso, eles têm que falar a verdade. Então, se eles são testemunhas, eles não podem mentir. Então, é importante que eles escrevam tudo, a partir do momento em que eles tiveram contato direto com toda essa trama golpista patrocinada exatamente pelo ex-presidente da República e toda boa parte do seu ministério, como verificamos naquela reunião que veio a público, por decisão do Alexandre de Moraes, no dia 5 de julho de 2022. Então, quer dizer, havia toda uma organização criminosa, como está sendo exatamente tentando ser apurado pela Polícia Federal, mediante de todos os acontecimentos que nós viemos nos deparar no país. Essa é a realidade. Enfrentamos, de fato, uma tentativa de golpe por parte do ex-presidente da República e diversos dos seus integrantes, diversos integrantes do seu governo. Opa, deixa eu ligar aqui o microfone. Eu até esqueci aqui o jogo. Você agora, você, a breve, concluiu muito antes da hora, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Me deixou aqui, me deixou exposto aqui ao público. Como você falou que nós temos muitos temas, então eu fui ter uma pediada, entrar no ponto central. É o Folena, meu parceiraço. Olha, tem gente aqui perguntando para você, Folena, e eu já quero trazer. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Olha só. Ena Simpson, bom dia, Conde Folena. Tem uma dúvida. O Barroso não estaria impedido de votar em relação à Gabriela Hartz? Obrigada. Isso aqui o Nacife levantou. Você deve estar acompanhando isso, né? Então vai lá, explica para a gente esse negócio. O Conde, olha só. O que acontece é o seguinte. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi um dos ministros do Supremo. Ele e o Fux também. O ministro Fux também. Inclusive com as revelações que vieram adiante daquela apuração que foi feita na época pela Intercept, se não me engano. constatou que parece que foi divulgado isso, que o Luiz Roberto Barroso jantou com o Dallaiol, com o Sérgio Moro. Quer dizer, tinha uma aproximação com essas pessoas. E ele, quando era ministro, quando era ministro, mas nos votos dele durante a Lava Jato, ele sempre manifestou assim uma tendência. A meu juízo, na época, eu critiquei ele. Inclusive, eu critiquei no Instituto de Advogados Brasileiros, no qual ele é sócio. Isso eu vou falar aqui, eu já falei em público. Ele foi muito infeliz. Por quê? Ele instigava. Na época, ele dizia que tinha que haver uma evolução da interpretação do Supremo Tribunal Federal para ouvir as vozes das ruas. E quais eram as vozes das ruas? Eram as vozes patrocinadas pelos grandes meios de comunicação, por meio da Lava Jato, que vem gerar o fascismo. Então, ele é muito responsável de tudo o que aconteceu no Brasil a partir de 2018. Ele incentivou muito todo aquele processo conspiratório. Inclusive, se eu não me engano, foi ele que deu o voto, no meu modo de ver, na ação proposta pelo PCdoB, na época, que traçou todo o roteiro do impeachment da presidenta Dilma. A minha juíza é aquela ação que foi até uma ação infeliz proposta na época pelo PCdoB. E ali o Eduardo Cunha seguiu o script. Olha, vamos fazer assim, assado, que ao final nós vamos chegar ao resultado do impeachment da Dilma. Então, essas pessoas, o Conde, de fato, têm uma certa responsabilidade. Quando eu falo do Acordão Nacional, é isso. Não dá para levar essas pessoas que respeitamos as pessoas. Eu respeito todos eles publicamente, inclusive no exercício da minha profissão, de advogado. mas isso não nos torna imunes a qualquer crítica. A crítica é necessária para todos nós, inclusive para mim, para você. Isso que nos faz evoluir. Então, a pergunta que foi formulada, se o Barroso deveria se dar por impedido, ele que, na verdade, não for o íntimo dele, ele que tem que dizer isso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não o torna suspeito para julgar o caso, impedido, tão menos. Mas ele, no seu foro íntimo, é que vai ter que decidir. Ficou muito desagradável o que aconteceu no Conselho Nacional de Justiça, porque o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o Corregedor Nacional de Justiça, que fez uma correção na 13ª Vara Federal de Curitiba, e foi lá fazer a pesquisa, quando o afastamento do juiz Apio, ele constatou uma série de irregularidades. Ele está com esses documentos e com essas provas, e ele quer produzir isso. E ficou uma situação desagradável do ministro Barroso impedir que ele pudesse apresentar isso. Então, é realmente, o comportamento do ministro ali fez lembrar, o ministro Luiz Roberto Barroso, o tempo em que ele estava julgando os casos da Lava Jato contra o presidente Lula, o próprio habeas corpus do presidente Lula e as ações contra o presidente Lula. Apesar de não ter sido julgada na turma dele, que era a primeira. Mas, quando ia para o plenário e tinha a participação dele, ele sempre se colocava favorável ao Lava Jato. Ele nunca se colocou favorável contra uma conspiração que foi feita contra o Brasil. Uma conspiração que foi feita contra o principal líder político do país. Uma prisão política, injusta, ilegal. Ele não se colocou contra... Ele não se colocou na defesa da soberania do Brasil. A Lava Jato foi algo que foi feito para destruir, desmontar todo o processo de desenvolvimento brasileiro. Então, ele não se colocou na defesa do país. Ele foi conhecido, né, Folena, como o Lava Jatista, né? O ministro Lava Jatista do STF. E ele teve... Deu até alguns ataques ali, eu me lembro, né? Quando teve votações ali no período da pandemia, a briga dele com o Gilmar Mendes e tudo mais, foram coisas realmente que chamaram a atenção. Falando nisso, Jorge Folena, a Lava Jato completou 10 anos semana passada. Aí já apareceu uma série de reportagens e tudo mais. Que balanço que é possível fazer? A Lava Jato se tornou completamente emprestável ou ainda sobrou alguns rastros de destruição em andamento? Quer dizer, porque rastro de destruição ela já deixou, mas ainda tem alguns poréns. Acho que você conhece um pouco essa distribuição dos inquéritos e tudo mais, né? O que você pode falar para a gente desses 10 anos bem famigerados? Conheço bem, inclusive, tem pareceres que eu proferi, que eu fui solicitado, me solicitaram, eu participei exatamente para verificar a atuação da Operação Lava Jato, do juiz e dos promotores. Ô, Conde, o rastro está aí, é o fascismo. A Lava Jato, junto com a mídia, essa mídia empresarial e junto com a classe dominante brasileira, produziu o fascismo, reprou melhor, possibilitou que renascesse o fascismo brasileiro representado pela caricatura do Jair Bolsonaro e seus seguidores, como vimos no dia 25 de fevereiro agora na Avenida Paulista. Então, a Lava Jato é responsável por isso. O juiz Moro é responsável por isso, na verdade, é ex-juiz, e hoje o senador que vai ser cassado, provavelmente, provavelmente será cassado. O ex-deputado, o ex-procurador da Lava Jato, chefe da Lava Jato, ex-deputado, que também foi tornado inelegível, porque fraudou, esse foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, essas pessoas colaboraram e estão agora na política, no campo, exatamente do campo do fascismo. Então, esse é o rastro negativo que deixou a Lava Jato, além de 4 milhões de desempregados, destruição das empresas de engenharia, destruição de uma eleição que poderia ter sido normal em 2018 e não foi, por tudo que ela causou e o que é mais grave, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, rasgaram a Constituição de 1988 com o Supremo, aí eu vou dizer com o Supremo e tudo, com o Supremo e tudo, como foi dito lá atrás. Então, isso foi o mal que a Lava Jato gerou, mas a grande questão com esses 10 anos, chegamos, infeliz 10 anos da Operação Lava Jato, a questão é a seguinte, quando o ex-juiz, os juízes que atuaram, melhor, os juízes que atuaram na Lava Jato, os procuradores do Ministério Público Federal que atuaram na Lava Jato serão responsabilizados, porque eles causaram danos, danos ao país, danos às pessoas. Então, quando eles serão responsabilizados, essa é a questão, cível, criminalmente e administrativamente, porque muitos ainda estão na administração pública ainda, atuando aí no Serviço Público Federal. Então, a pergunta é essa, delegados de polícia, onde essas pessoas seriam responsabilizadas? Por isso, Conde, que eu defendi contigo e você, por diversas vezes, ajudou nessa divulgação, é fundamental ser feito no Brasil uma CPI da Lava Jato. Eu tenho batido há anos nisso, inclusive, na eleição de 2022, no processo eleitoral, eu levantei isso para diversos candidatos, candidatos a deputado, candidatos a senadores, que eles deveriam colocar entre os seus programas de candidatura exatamente uma CPI da Lava Jato. Porque hoje, já há um consenso no meio político brasileiro, tanto no campo progressista, como também até da direita, veja, deputados de direita, não os fascistas, fascismo é outra coisa, os deputados do campo liberal de direita, que é necessário apurar as responsabilidades da Lava Jato. mas nós só vamos chegar a isso por meio de um primeiro, por meio de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, porque os envolvimentos são muito grandes, com eles. Esse envolvimento que veio aqui dentro do Brasil, ele tem ramificação de fora. Foi uma ação conspiradora contra o Estado brasileiro, contra o desenvolvimento brasileiro, exatamente o que ocorreu em diversos outros países na mesma época. lembra que em 2013 aconteceu um movimento semelhante na Turquia, na Rússia, e depois em 2014 na Ucrânia, e sem contar as primaveras árabes de 2010 e 2011. Então, essas coisas, Kondi, há uma relação muito séria, muito profunda. Essas pessoas participavam constantemente, tinham relações constantes e frequentes com o Departamento de Justiça norte-americano, que estava dentro do Brasil. hoje nós sabemos disso. Dinheiro brasileiro foi remitido por meio da Petrobras, por acordos indevidos que foram feitos na gestão de Michel Temer, para acionistas minoritários norte-americanos. Isso tudo vai ficar de graça? Essas pessoas não vão ser responsabilizadas? Tomara que não, né? Nós temos aí, inclusive, eu acho que, às vezes, a esquerda, os movimentos, os setores progressistas ficam se perguntando, mas a gente vai sair na rua, vai pedir o quê? Fica naquela dúvida, né? Depois daquele ato na Paulista do Bolsonaro, vamos pedir a prisão do Bolsonaro? Não, prisão não pode, porque vai politizar o processo. Então, vamos pedir sem anistia, vamos pedir sem anistia. Pode pedir também uma CPI da Lava Jato. Enfim, acho que plenamente uma demanda que a população brasileira precisa adotar também, depois de tudo. Gente, foi destruído o emprego, né? Soberania brasileira, como o Folena está dizendo aqui. Folena, deixa eu dar um recado aqui para o pessoal. Olha, vou pedir para vocês, não vou pedir para vocês darem um like, não, tá? Vou pedir para vocês darem, nem vou pedir para vocês darem o joinha. Vou pedir para vocês darem o joia, né? Só para a gente lembrar do Bolsonaro também aqui, né? Cuidado na hora de dar o joia para o Bolsonaro não roubar a joia. Aqui para a gente, para a nossa transmissão, inscrevam-se também no canal, estamos com audiência muito bacana aqui, como sempre. Edson Antunes está dizendo, quem propôs o acordão e quem concorda é traidor da pátria. Duralex, Sedlex, Ana Vilela, eu concordo, mas não acho que a punição deva ser a mesma para comandante do Exército, comandante da Marinha, por exemplo. Está aqui, a gente destacou essa questão aqui. Edson Antunes, o ministro viúvo está de olho na arte. Meu Deus, que fofoca horrível isso aqui. Edson Antunes, eu faço uma coisa dessa. Reginalíssima, Folena, o que será da conja caçada? Não, rapidinho, Folena, a esposa do Moro, a conja, até esqueci o nome dela, Rosângela Moro, ela está um pouco blindada de todas essas questões? Ou é impressão minha? Não, está blindadíssima. Na verdade, ela tem vários casos para serem debatidos, antes de ela ser deputada, inclusive, com relação a, se não me engano, aquela pai lá do, várias pessoas envolvidas, relações a, indicações de compadre com relação a delações. Então, ela tem rolada. Mas o que mais me impressiona nesse caso dessa senhora é a fraude. Eu não consigo ver de outra maneira. Porque se o marido dela não pôde disputar a eleição ao Senado por São Paulo, porque ele não tinha domicílio eleitoral e ele teve que voltar para o Paraná para disputar a eleição, como que ela disputou a eleição em São Paulo? Como que permitiram que ela fosse conceder a ela o domicílio eleitoral em São Paulo? O domicílio dessa senhora era em Curitiba. ela viveu a vida dela toda em Curitiba. Eu não sei se ela, sinceramente, eu gostaria que ela justificasse para a sociedade brasileira quanto que ela teve domicílio eleitoral na cidade de São Paulo. Ela poderia ter se caçada por isso. Ela não tinha nada deputada federal pelo Estado de São Paulo. Quer dizer, essas coisas passam assim, Kondi, entendeu? Com uma facilidade no país sem nenhum questionamento. Por quê? É claro, até a prova em contrário, até a prova em contrário, ela tem domicílio, ou tinha domicílio, para mim, para todos nós, em Curitiba. Ela viveu em Curitiba, o escritório dela em Curitiba, no Paraná. Ou seja, como que ela é deputada federal pelo Estado de São Paulo? De onde surgiu o domicílio eleitoral dela em São Paulo? Está aí uma boa questão. Ela pode ser caçada por isso, Fulano? Claro que sim. Aí isso fica para o Ministério Público Eleitoral de São Paulo, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Da mesma forma que eu não consigo entender como que a Carla Zambelli foi diplomada. Se no dia da eleição ela praticou aquele delito grave. Apontou uma arma, salvo com uma arma em mão, inclusive, o Bolsonaro disse posteriormente, manifestou que ela prejudicou a eleição dele. Como que essa senhora foi diplomada? Ela não deveria ter sido diplomada, sinceramente. No mínimo, podia deixar a diplomação dela para uma outra fase. Mas, cautelarmente, ela não deveria ter sido diplomada, não deveria ter tomado posse como deputada. Mas essas coisas acontecem, infelizmente. Entendeu? Impressionante. É, mas eu não vejo questionamentos, eu não vejo a grande mídia debater, apresentar esses pontos como pontos de questionamento. Agora, o presidente Lula ou alguém do Partido dos Trabalhadores ou do campo progressista faz qualquer coisa que nem é ilícita, o mundo cai. o mundo desaba, como aconteceu com a fala do presidente Lula lá na África, na Etiópia. O presidente Lula nunca falou em holocausto, ele falou em genocídio. E é verdade, estamos diante de um genocídio. Todos, ou não estamos? Aliás, o mundo inteiro seguiu o Lula agora. Essa é a pergunta, não há genocídio? Agora, o mundo caiu sobre o presidente Lula, o que vai dar reflexo exatamente nessas pesquisas de opinião, que também, a meu juízo, elevam mais do que deveria, mas fica no momento certo para a gente... Hoje saiu a pesquisa Quest, não sei se... Eu vou trazer alguns dados da pesquisa aqui para o Folena, mas antes, Folena, eu quero muito te perguntar e ouvir você sobre o episódio do entregador do iFood que foi baleado no Rio de Janeiro por um policial, está evidentemente fora de serviço, mas o cara era policial, estava armado, seguiu, perseguiu o entregador até a loja em que ele trabalhava, e aí a pergunta que eu faço, quero que você comente esse caso, ele está em estado grave, esse menino, é um jovem entregador, está na hora do governo fazer algum tipo de regulamentação, porque essa classe média que eu reputo fascista, que não aceita o fato de o entregador não subir no condomínio, no prédio para entregar a comida, a entrega, o pedido, que é direito do entregador e que é colocado pelas empresas de entrega, precisa regulamentar isso, senão eles vão começar, os clientes vão começar a matar os entregadores, é uma coisa escravocrata desse país, e aí, Folena? Conde, reflexo de uma sociedade exploratória, exatamente isso, Brasil, reflexo do processo de colonização que vem até hoje na República, o processo do Brasil é explorar cada vez mais, e os negros da periferia, exatamente isso, olha que contradição, há duas ou três semanas, nós estávamos comentando aqui numa quarta-feira, uma senhora branca que impediu o entregador de entrar no elevador, o rapaz queria entregar a comida na porta, e aquela senhora praticou diversas injúrias raciais contra o entregador que queria entregar a comida, agora o entregador não foi entregar a comida e o outro camarada vai lá, branco, uma autoridade, a princípio constituída, um policial armado, vai lá e pratica uma tentativa de homicídio contra o entregador, inclusive disparando contra ele, por isso que eu coloco como tentativa de homicídio, porque eu acho que ele tem que... Disseram que foi legítima defesa, você viu? Não, eu acho que ele tem que ir para o tribunal do júri, entendeu? Sinceramente, esse policial, e ser afastado imediatamente, porque ele não tem possibilidade de estar atuando na rua, porque se ele dá um tiro, eu vi o vídeo, ele mostrou a arma, eu não vi ele dar o tiro, mas eu vi ele levantar a arma, uma pistola, e o rapaz mostrando que não estava armado, coisa nenhuma, e o rapaz se defendendo, isso lá no restaurante, ele foi até o restaurante, então, esse reflexo, infelizmente, de uma sociedade que toda semana nós falamos isso aqui, é uma sociedade exploratória, por isso que a polícia do Rio e a polícia de São Paulo e as demais polícias do Brasil matam, e matam negros da periferia, então, essa é a nossa luta permanente, ainda tem gente no campo científico, na academia, que ainda vem dizer que é uma luta de classe do país, já ouvi isso um dia desse, que é horrorizado, infelizmente, infelizmente, então, Conde, a luta de classe do Brasil é seríssima, processo exploratório, uma classe média que também é explorada, exemplo dessa senhora do elevador, que impediu o jovem de exercer o trabalho dele, e agora esse outro camarada que disparou contra o rapaz. É aquela coisa, o cara fica sem opção, o entregador, se ele sobe, ele sofre preconceito, pode ser até agredido, olha só as elites brasileiras, como é que elas são, e se ele não sobe para entregar, ele também pode ser agredido, meu Deus do céu, sem condições, Folena, também tem um outro ponto importante, que é a questão, o pessoal está perguntando aqui de novo da esposa do Sérgio Moro, só vou trazer esse comentário aqui para você passar rapidinho aqui, Folena, como fica o que disse Tacla Duran sobre a conja? Foi ao vento? Você acompanhou o Tacla também, é um cara que sabe tudo o que aconteceu? Acompanhei, eu assisti, eu assisti a entrevista dele na época, e antes dele vir ao Brasil, a audiência dele, o testemunho dele para o juiz Acla, que era o juiz que estava na 13ª vara, eu assisti, na época foi a público, aquilo o juiz colocou para todo mundo poder assistir, foi muito importante, o Conde, então, há uma proteção, volta, nós retornamos à Lava Jato, há uma proteção, inegavelmente, à Operação Lava Jato, há interesses muito poderosos, interesses, a meu modo de ver, interesses externos, que têm ramificações dentro do país, protegendo essas pessoas, então, por isso que eu acho, acho, eu entendo, que as pessoas que têm um compromisso com o país, com a soberania do país, têm que levar adiante essa investigação, doa quem doer, Conde, doa quem doer, o Lula, o presidente Lula ficou 580 dias indevidamente preso por causa desses camaradas, volta a dizer, todo o nosso desenvolvimento tecnológico na área de engenharia que foi destruído pela Operação Lava Jato. Nós perdemos os campos de petróleo que eram da Petrobras por meio da partilha, que era uma iniciativa do governo do presidente Lula depois da Dilma, que garantia 30%, nós perdemos para as empresas estrangeiras, Rony, tudo por responsabilidade da Lava Jato. A nossa maior empresa, a maior empresa brasileira, que é a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, que levava, que era uma empresa que nos governos progressistas eram a mola propulsora do desenvolvimento nacional, foi destruída e entregues a acionistas minoritários que praticam abuso minoritário na empresa. O governo, que é o majoritário, não comanda, não comandava, melhor, os governos de Temer e de Bolsonaro, quem mandava eram os minoritários. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser apurado com a depoio. Eles praticaram a Lava Jato, essa operação Lava Jato, foi uma ação conspiratória contra o Brasil e o nosso desenvolvimento. Só para concluir, para lembrar a todos que o Brasil chegou a ser a quinta economia, quinta economia do mundo e caiu, em razão da operação Lava Jato, para a décima segunda economia e agora, com um ano do governo do presidente Lula, já somos a nona com possibilidade de avançarmos muito mais. Então, essas pessoas têm que ser responsabilizadas, não pode podermos deixar isso parado. Essa senhora que se beneficiou e é deputada federal para São Paulo, e o Adriano está aí, o Adriano conhece melhor do que eu. Sabe, Adriano? Tem que se responsabilizar. Você tem domicílio em São Paulo. Você ser candidato a deputado, senador, vereador de São Paulo é real. Você é um cidadão que tem voto na cidade de São Paulo. Essa senhora nunca votou na cidade de São Paulo. Como é que ele é eleito a deputada federal para São Paulo? Então, quer dizer, eu, a meu juízo, alguma coisa aconteceu de errado. Isso tem que ser apurado também. Jorge Folena aqui, vocês já estão vendo o Adriano e o Diogo aqui, o Folena fez as honras da casa para o Adriano e o Diogo chegando aqui. Diogo, querido, vou pedir para você, para a gente se despedir aqui do Folena, para você fazer um comentário aqui sobre o que ele acabou de dizer. O que você pode dizer? Não tem precedentes. Bom, Folena acorda sempre mais cedo para assistir tudo e é uma aula fantástica, um fundamento jurídico. Agora, essa turma de Curitiba, essa senhora aí que foi eleita deputada federal, eles fizeram aquele assalto à pai de Curitiba. Envolveram até o sobrinho do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que era senador aí do Paraná. Essa turma que veio de Curitiba Moro, Rosângela, isso aí foi um horror. O Nacipe descreveu na precisão como eles se organizaram para assaltar a pai do Paraná. Aí começou o núcleo duro do roubo das crianças deficientes do Brasil. Daí que eles vieram. Daí que eles vieram. Aí está a matriz dessa riqueza e dessa organização criminosa. agora, essa senhora Rosângela Moro, deputada federal por São Paulo, por São Paulo, inacreditável. Não sabe nem o escritório dela onde fica aqui em São Paulo. Ela conhece menos São Paulo do que o Torcês de Freitas, do que o governador. Adriano, o Folena, querido, vamos seguir aqui com o Adriano Diogo. Obrigado pela sua presença, sempre importante, privilégio luminoso. O Jorge Folena é a força da natureza, né? A força da natureza. Ele vem aqui e ninguém segura o Folena aqui com as denúncias importantes que ele traz para a gente e com a bela leitura de país e da política brasileira. Folena, obrigado. Excelente semana. Nós estamos na quarta-feira ainda. Dá para dedicar excelente semana para você e a gente se vê na quarta que vem. Obrigado, com a GD, satisfação e revê-lo. Um abraço, bom trabalho, bom programa.